E aí pessoal mano, beleza? Aqui quem fala é o Coutinho aqui e rapaziada mandando o vídeo de hoje vou mostrar pra vocês aqui estratégias e cálculos para o evento da TOT e você ficar ligado em tudo que você tem que fazer nesse evento pra se dar bem rapaziada, então escuta certinho que eu vou repassar pra vocês informações sobre a aba Premier League, muita gente perguntando, Coutinho que eu gasto meus pontos agora ou não gasto, me responde, eu preciso saber, ah Coutinho que eu já gastei pontos, não era pra juntar rapaziada, eu vou responder todas as suas dúvidas, vou falar como vai vir a próxima liga que é a Bundesliga tá rapaziada, e também vou falar qual jogadores vai aparecer nessa liga, beleza? Então já deixa seu like meu parceiro que me ajuda bastante, se você for novo no canal se sinta muito bem-vindo, já se inscreve aí, é nóis rapaziada e bora falar sobre essas novidades barra dicas interessantes Sobre a aba comunidade mano, a minha melhor dica que eu posso entregar a vocês é sempre estar jogando meu parceiro, você consegue em torno de 55 pontos por dia, tá? assistindo aqui o anúncio a cada 12 horas e você fazendo isso, quando der ali a segunda semana, né? que vai estar vindo essa nova coisinha, tá rapaziada? quando vir, você vai poder escolher entre os dois, né? já que você vai poder estar completando qualquer uma então eu recomendo que você junte, né? e vai escolher só depois que liberar essa aba porque aí você tem a decisão se você quer talvez um Danilo pro seu elenco lembrando que é uma cartinha inegociável ou propriamente o Morata, né? caso você queira o Morata, já pode fazer o louco mas talvez, né? não temos a confirmação possa aparecer novas abas disso aqui, né rapaziada? será que aqui pro lado pode aparecer? não tem a confirmação disso ainda mas talvez seja interessante você estar juntando os seus pontos aqui da comunidade já na Premier League, rapaziada eu tinha falado pra vocês juntarem seus pontos porque eu estava tentando ver sobre essa espira em sete dias muita gente ficou se perguntando será que daqui seis, sete dias vai vir novas cartas? e eu também fiquei se perguntando com isso aí eu fui lá e tirei dúvida com o TAC que é o nosso gerente de comunidade e ele me confirmou, rapaziada que não, não vai ter, né? no caso, novas cartas aqui serão essas aqui mesmo então, se você gastou seus pontos ou se você não gastou pode gastar tranquilamente, tá rapaziada? você pega ali o Tripper pega ali o Mitoma, né? que vai servir pra troca tá rapaziada? essas cartas vão servir pra troca quando vêm os Ultimate pode estar tentando a sorte aqui também porque dá pra resgatar literalmente tudo, né? você jogando certinho o evento consegue 170 pontos por dia, né? que são 150 aqui nessa aba jogando tudo e consegue 20 lá nas missões diárias tá rapaziada? você vindo aqui em missões diárias você faz aqui todo santo dia essas missões, né? e você ganha 20 pontos fazendo 5 divididas e com isso você vai conseguir no final um total de mais ou menos 1210 pontos, tá rapaziada? porque aqui no login diário vai ter mais 20 pontos pra você estar resgatando, né? e pra você conseguir completar tudo que tem aqui você precisa de apenas mil pontos então pode gastar aqui tranquilo, tá meu parceiro? fica ali com a sua consciência livre e faz a festa, tá? acabei de ganhar aqui um carinha ruim normal, né rapaziada? e vamos ver aqui o próximo mano, vou estar abrindo com vocês pra ter meio que testar a sorte, né? vamos ver aqui acabou não vindo ninguém mas são cartas interessantes pra próxima dica que eu vou entregar pra vocês uma dica rapaziada é sobre a aba bem importante, né? caso você queira lucrar umas coins no caso eu não sei se lá são jogadores negociáveis mas pra você estar meio que lucrando coins mesmo, né? porque você pode vir aqui no modo desafio pega aqueles jogadores que eu acabei de resgatar e jogue o modo desafio, tá? ele tem 3 vezes em toda semana ele vem por 3 vezes que é na quinta pra sexta da sexta pro sábado e do sábado pro domingo você tem que jogar essas 3 vezes pra estar ganhando jogador 105 mais, tá? aí você vai se perguntar mas o que eu tinha aqui? só pra ganhar jogador 105 mais o que eu vou fazer com jogador 105 mais? você vem aqui na troca meu parceiro e vai pegando novas cartas, né? você vai do 5 mais pra um jogador ali que talvez pode ser 107, né? rapaziada no caso aqui, né? vem um jogador de 106 a 107, né? você pode ter uma das chances e são cartinhas negociáveis você utiliza um inegociável aqui, né? e pode estar, né? no caso ganhando uma carta negociável com o que você possa vender no mercado então é interessante você fazer aquilo lá mais pelo sentido em querer lucrar em algumas cartinhas, tá? rapaziada porque em evento em si ele não ajuda muito, né? aliás, nem ajuda até porque não dá pontos do evento, tá? rapaziada agora uma dica bem interessante também que muita gente ficou se perguntando é sobre as próximas ligas Cotec vai ter a mesma dinâmica que essa da Premier League perguntei se ao TAC rapaziada e ele falou que não, tá? a Premier League tem essa dinâmica a comunidade tem essa dinâmica aqui de sorte também no caso a comunidade é de sorte a Premier League tem um pouco de sorte só que também tem cartas garantidas e as próximas ligas ainda não sabemos como vai ser a dinâmica mas podem ter certeza que não vai ser igual pelo menos foi o que o TAC me falou e a próxima liga é a Bundesliga que por enquanto tá aparecendo na tela pra vocês as cartas que já saíram pro console da Bundesliga tá meus amigos tá aparecendo pra vocês aí eu nem lembro de cabeça qual era os jogadores mas todos os jogadores que vem pro FIFA de console ele aparece também pro nosso FIFA Mobile rapaziada então fiquem ligados nisso que esses jogadores já são confirmados tá? e provavelmente vai aparecer aqui pra gente em forma de jogadores mobile no caso né rapaziada tipo o Haaland lá se não me engano ele tinha 99 ou 98 não lembro qual que ele tinha no de PC no caso né o de console ele veio aqui pro FIFA no over 112 provavelmente a melhor cartinha da Bundesliga que tá aparecendo na lista aí de novo pra vocês vai vir no 112 tá rapaziada e assim vai com as outras cartas também no caso vai ter eu acho umas 4 cartas 112 pra você estar tentando a sorte de ganhar coisa que é muito difícil é muito difícil mas vai saber né e uma coisa que eu queria falar pra vocês é que vai ter passe das próximas ligas igual teve aqui na da PL e eu queria fazer uma pergunta qual jogador você acha que vai vir no over 111 no passe da Bundesliga tá aparecendo aí pra vocês de novo a lista de jogador então vai nos comentários e deixa aí qual jogador você acha que vem no over 111 de forma aqui do passe da Bundesliga que vai chegar na próxima semana na quinta-feira tá rapaziada porque toda quinta-feira agora vai ter liga nova aqui no evento da TOTS tá vindo com uma dica bem interessante também rapaziada é sobre os jogadores da Premier League né que você vai estar resgatando aqui você vai ver o Mitoma e o Tripper muita gente vai falar ah manos como eles não vai servir pra nada eu vou aqui na aba de trocas e vou estar utilizando aqui no caso o Tripper né você coloca aqui um 110 junto com ele e resgata um 111 rapaziada sinceramente eu não recomendo que vocês façam isso por que Koteco não é pra fazer isso qual o sentido de não querer fazer isso é pelo simples motivo cara que as cartas que você vão conseguir provavelmente você vai ter que utilizar aqui na aba de o TOTS tá porque você vendo aqui já tem uma noção que vai precisar de cartas de over 109 a 112 e também de cartas de 106 a 110 tá rapaziada é claro que muita gente que gosta de lucrar talvez seja interessante você tá utilizando o Tripper naquela troca pra você tá pegando uma carta boa e tentar lucrar nesse começo talvez seja ok essa estratégia mas sinceramente eu recomendo você esperar juntar esse jogador e quando for vir no caso a troca dos Ultimate que são as melhores cartas que tem no evento da TOTS rapaziada são cartas só magníficas você não está gastando tanto pra estar fazendo provável que talvez nem precisa gastar já que você pode estar utilizando cartinhas de over 109 a 112 pra estar fazendo uma futura troca ou talvez uma coleção o que deixa confuso é isso porque aqui demonstra como uma troca e o nome é coleção então sinceramente junta seus jogadores pra depois você ver o que você pode estar fazendo eu recomendo bastante você ficar com seus jogadores do que propriamente usar naquela troca espera o TOTS ali os Ultimate no caso pra aí sim pensar no que você pode fazer caso você queira lucrar fazer a estratégia de tentar a sorte aí vai com você meu parceiro mas eu sinceramente juntaria a carta pra Vênus o TOTS então é isso rapaziada sobre as dicas do momento a gente tem aqui a passar vocês juntarem os pontos por enquanto da comunidade se você quiser tá gastando vai tá gastando porque no fim se você for querer o Morata você vai resgatar o Morata tá rapaziada mas eu sinceramente vou estar juntando esses pontos o da Premier League tá liberado pra vocês gastar já que nesse expira seis dias é apenas de vir essas partidas pra jogar agora quando expirar você não poderá ganhar mais pontos da Premier League tá rapaziada é por isso que tem esse expira seis dias mas poderá resgatar as recompensas tranquilo caso você nesse período de seis dias tá essa aba vai ficar até o fim do Tots então pode ficar tranquilo caso você não queira resgatar o Mitoma ou o Tripper neste momento tá rapaziada aí a gente tem um pouco das dicas né onde eu falei sobre a coleção da Tots que é interessante você está guardando ali as cartas pra estar utilizando uma futura troca ou coleção né que vai ter aqui nessa aba e também falei sobre os futuros jogadores que estão pra chegar aqui na aba da Bundesliga né já foi confirmado no FIFA de console e pode ter certeza que também vai aparecer no mobile tá rapaziada então é isso mano deixa o seu like não se esquece de comentar qual desses jogadores aí ao lado vai estar aparecendo no passe que seria interessante o pessoal já tentando aquela especulação de qual jogador seria da hora aparecer no passe beleza é nóis mano estamos juntos valeu e fui tchau 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 tchau